O Saber Direito desta semana é sobre microsistemas de precedentes vinculantes. Apresenta a teoria dos precedentes, repercussão geral e incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de arruição de inconstitucionalidade. O professor é o advogado Vinícius Lemos, mestre em Sociologia e Direito. Olá telespectadores, voltamos aqui para mais uma aula do Saber Direito. Será a terceira do curso de Microsistema de Formação de Precedentes Vinculantes. Na aula anterior, nós tivemos aqui sobre a repercussão geral e o incidente de assunção de competência. Já na aula de hoje, falaremos sobre os recursos excepcionais repetitivos, um tema que avançou muito no novo Código de Processo Civil, alterando toda a sistemática desse Instituto que já existia no Código anterior. Como bem pontuamos, não é um Instituto novo. Não é algo que o novo Código de Processo Civil trouxe de inovação para o sistema de formação de precedentes. Porém, muitas dúvidas que se tinham no Código anterior foram melhoradas e pormenorizadas no novo Código sobre, aqui, esse sistema de formação de precedentes sobre casos repetitivos. O recurso excepcional repetitivo, ele tem a função de formar um precedente para um controle de estoque. Controle de estoque, nós chamamos a forma com que um precedente serve para aplacar, aqui, uma multiplicidade. O intuito desse sistema, desse rito repetitivo, é justamente que essa multiplicidade de demandas seja aplacável. Não existe, então, dentro do sistema aqui, dentro do rito repetitivo, nenhum requisito que fale sobre a importância da matéria, diferentemente do incidente de assunção de competência, que você tem aqui a visão de que a matéria deve ser importante, que deve ser uma matéria relevante. O rito repetitivo não tem, aqui, essa visão de importância da matéria, mas ela tem, aqui, a própria repetitividade como uma forma basilar da própria existência dos recursos excepcionais repetitivos. Por recursos excepcionais, nós vamos entender aqui, diante da exceção da jurisdição dos tribunais superiores, o recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso especial endereçado ao STJ e o recurso extraordinário endereçado ao STF. Eles que são os recursos excepcionais. E dentro desses recursos excepcionais, que eles poderão ser afetados em rito repetitivo. Ou seja, nenhum recurso excepcional, especial ou extraordinário, nasce repetitivo. Ele ganhará uma decisão que transformará em rito repetitivo a posterior, em um momento totalmente posterior. Diante dessa visualização da existência de um rito diverso, nós temos que o recurso será afetado diante da necessidade de aplacar a multiplicidade. E o que significa isso? Significa uma técnica de julgamento por amostragem. O que seria um julgamento por amostragem? É justamente que o Tribunal Superior STJ ou STF juntará alguns recursos, e o Código fala de dois ou mais recursos, para julgar essa amostragem, esses cinco, sete, dez recursos, para posteriormente aplicar o resultado dali definido como um precedente que vai ter um efeito cascata para todos os outros processos. Então, ele julga um pouco para não precisar julgar todos os processos. Essa é a visão basilar da própria existência dos recursos excepcionais repetitivos. Porém, ele tem uma forma diversa do que a assunção de competência ou do que os outros meios de formação de precedentes. Aqui, eu não entro com um recurso excepcional repetitivo. Não é a atribuição da parte que ela faça esse pedido. A parte recorrente, ela somente entra com recurso excepcional, diante do cabimento do próprio recurso excepcional. Se for um recurso especial, ele tem que se atentar às questões infraconstitucionais, que seriam aqui as questões pertinentes ao artigo 105, inciso 3 da Constituição. Ele tem que enquadrar na linha A, B e C. E se for um recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição, aqui, a linha A, B, C ou D. Ele tem que fazer o enquadramento do seu recurso, diante do próprio cabimento do recurso excepcional. Esse é o primeiro ponto que qualquer das partes, em qualquer recurso excepcional, já tem que realizar. Feito isso, esse recurso vai passar pela admissibilidade. Essa admissibilidade vai ser realizada em dois planos. O plano prévio, que será pelo presidente do Tribunal Recorrido, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, se for o caso do segundo grau, ou presidente do STJ, se for o caso de um recurso extraordinário do STJ para o STF. Esse presidente do Tribunal Recorrido poderá, aqui, remeter o recurso diretamente ao Tribunal Superior, ou pode fazer a negativa do recurso. Essa daqui é uma visão macro do que ele pode fazer. Depois voltamos sobre como ele pode, também, ajudar nessa questão repetitiva. O recurso, ao chegar ao STJ ou ao STF, e for visualizado que ele tem, ali, uma representação de outros pontos, de outros recursos, ele vai, aqui, ter, aqui, uma afetação. Ou seja, alguém do judiciário, relator ou o presidente do Tribunal Recorrido, poderá afetar aquela matéria em uma matéria repetitiva. O que significa afetar uma matéria? A afetação significa o relator ou o colegiado ou o presidente do Tribunal Recorrido dizer que aquela matéria é uma matéria que tem uma multiplicidade, e que, por ter uma multiplicidade, ela tem, aqui, uma necessidade de ter um rito diferenciado. Justamente, o que nós estamos estudando, o rito repetitivo. Como que funciona essa decisão de afetação? A decisão de afetação, ela funciona em dois aspectos, em dois momentos de concessão. Ele tem a afetação regional e a afetação federal. O artigo 1030 fala sobre esse momento da coafetação, bem como o artigo 1037 também fala sobre esse momento da coafetação. O presidente do Tribunal Recorrido, quando realiza a admissibilidade, se ele verificar que esse recurso é conhecível, isso quer dizer o quê? O que é admissível, ele pode pegar dois ou mais recursos e já afetá-lo como repetitivo. Isso significa o quê? O próprio presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal já pode aceitar dois ou mais recursos com a atribuição de um rito repetitivo. Esses recursos afetados pelo Tribunal Recorrido, pelo presidente do Tribunal Recorrido, já chegarão ao STJ ou ao STF como recursos excepcionais repetitivos, diante de uma afetação preliminar, prévia e regional. Por que nós chamamos de essa afetação regional? Ela é regional porque ela é feita pelo presidente do Tribunal Local, que vai ser aqui ou estadual, se for um tribunal de justiça, ou federal, se for um tribunal regional federal. Mas por ser aqui uma afetação meramente preliminar, ele só pode fazer a afetação diante da decisão e dos aspectos da própria coafetação no âmbito da territorialidade do próprio tribunal. O que isso significa em relação a essa territorialidade? Significa que o tribunal aqui, o presidente dele, só vai poder afetar a matéria e suspender os processos diante do próprio tribunal. Então, um presidente de um tribunal estadual, ao escolher dois ou mais recursos recepcionais, especiais, por exemplo, para afetarem rito repetitivo, ele simplesmente afeta eles, diz qual que é a matéria, esse é um aspecto muito importante que nós voltaremos a falar sobre a decisão de afetação, e suspende os processos que estão em trâmite, que tem a mesma natureza fático-jurídica. Mas qual que é o limite dessa suspensão? Aí que entra a afetação ser regional. Por que a afetação será regional aqui? Porque aquele tribunal tem um aspecto territorial, vai ser uma afetação somente regional para aquele estado ou para aquela região, sobrestando aqueles processos. Feito isso, ele faz a decisão de afetação preliminar, estadual ou regional e remete ao Tribunal Superior. Ao remeter ao Tribunal Superior, o Tribunal Superior faz, se vier com uma afetação, uma revisão dessa afetação. Isso quer dizer aqui, o relator vai rever, diante da própria admissibilidade do recurso, que ele pode fazer uma reanálise, ele também faz uma reanálise da decisão de afetação. O que significa essa reanálise? Se o presidente do tribunal já disse que tem uma afetação, o relator vai ressignificar essa afetação. O que seria essa ressignificação? Uma reanálise para verificar se existe mesmo uma multiplicidade, se aquele assunto representa ali uma multiplicidade que possa trazer risco à segurança jurídica, risco à própria existência de jurisprudência lotérica. Então, esse é o ponto que nós temos aqui sobre a revisão do relator. O relator, ao receber esses recursos excepcionais repetitivos afetados pelo presidente do tribunal, ele mesmo já pode fazer essa afetação ou revisão da afetação. São duas as possibilidades que o relator pode fazer quando esse processo, esses recursos chegam já como afetados. Ele pode manter a afetação e aí transformá-la de uma afetação regional e uma afetação federal, já que ele é um relator de um tribunal superior e com âmbito no Brasil inteiro. Então, ele acata a afetação feita pelo presidente do tribunal recorrido e amplia para todo o território federal. Ele pode fazer uma revisão da delimitação material e também ele vai aqui ampliar a própria suspensão para os processos do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro ponto em relação aqui ao que o relator pode fazer. Depois, nós temos aqui que pode ser que ninguém, nenhum tribunal tenha falado nada sobre afetação. Nenhum tribunal de justiça ou regional federal tenha afetado a matéria. O relator poderá afetar a matéria? Sim, o relator pode afetar a matéria já no tribunal superior sem fazer a revisão, como nós falamos. Se naquele caso o relator faz a revisão porque tem uma decisão de afetação, nesse caso aqui não tem nenhuma decisão de afetação regional. O que o relator faz? O relator, ele simplesmente afeta a matéria. E talvez, parecendo que é uma segunda hipótese, essa é a hipótese mais usual. O próprio relator faz essa afetação, transformando de um rito normal, de um rito de um recurso excepcional, para um rito de um recurso excepcional repetitivo. O STJ, porém, tirou essa competência somente do relator, apesar de no código estar que é do relator. O STJ alterou regimentalmente para que o relator traga a suscitação para uma afetação coletiva, uma afetação do seu órgão colegiado. Talvez para preservar o próprio princípio da colegialidade. Com isso, nós vamos aqui para a primeira pergunta que tem a ver com a decisão de afetação. A decisão de afetação é um direito da parte ou peramente uma escolha do judiciário? Esse aspecto é muito importante. Por quê? Porque não temos os legitimados para requerer a decisão de afetação. Ou seja, se eu sou requerente ou recorrente de um recurso excepcional, eu não posso simplesmente falar assim, eu quero que meu recurso seja analisado em rito repetitivo. Essa é uma prerrogativa meramente oficiosa, meramente do Tribunal Superior ou do presidente do Tribunal Local. Então, nós não temos que a parte requeira ao Tribunal, que o Ministério Público requeira ao Tribunal ou que a Defensoria Pública eu faça, como nós vimos aqui em outros incidentes. Então, aqui a parte simplesmente vê o seu processo afetado ou não em rito repetitivo. Então, isso tem de diferente, respondendo a pergunta, é uma prerrogativa meramente oficiosa, meramente dos tribunais, com as prerrogativas colocadas pelo artigo 1037 do novo Código. Diante dessa visão, eu que tenho um recurso, posso fazer um requerimento dizendo que eu quero que ele seja analisado, se poderia ter uma decisão de afetação? Não há óbice nenhum em relação a isso, até porque o que puder ser feito de ofício pode ser requerido pelas partes, mas não há nenhuma obrigação em relação ao relator ou ao colegiado, como o STJ já modificou o seu regimento, para que ele tenha que responder em relação a essa afetação. Então, é uma prerrogativa meramente do judiciário, por mais que as partes possam estar, possam peticionar em relação a isso, é uma petição que não vai ter aqui uma necessidade de resposta ou qualquer visualização diante de obrigatoriedade de que se responda. A prerrogativa é meramente do tribunal superior ou do presidente do tribunal recorrido. Diante disso, cabe a explicação, o que é essa decisão de afetação e, principalmente, qual que é a importância da decisão de afetação? Se nós falamos, na primeira aula, sobre a teoria geral dos precedentes judiciais, sobre a rácio-decidente, o que seria essa rácio-decidente? É o ponto que forma o precedente, as razões de decidir do próprio precedente, a decisão de afetação, diante do rito repetitivo, é a delimitação material do que será julgado em rito repetitivo. E aí será o início de um pensamento e uma delimitação da própria razão de decidir. Não existirá rácio-decidente em relação ao rito repetitivo sem uma decisão de afetação. E por isso que a decisão de afetação, dada pelo relator, pelo presidente do tribunal recorrido ou pelo colegiado, no caso do STJ, tem uma importância muito grande. Os pontos materiais dela serão a base do próprio julgamento. Então, a decisão de afetação, num primeiro momento, ele faz aqui a delimitação do que será julgado em rito repetitivo. Por quê? Porque vários desses recursos podem ter matérias múltiplas. Ninguém recorre somente sobre um ponto. Pode ter diversos pontos, pontos materiais e pontos processuais. Diante dessa sistemática, nós podemos visualizar que uma decisão de afetação, ela é importante para dizer o que será julgado em rito repetitivo e, principalmente, tudo aquilo que não constar na decisão de afetação, logicamente, será aqui não julgado em rito repetitivo, mas também será enfrentada essa matéria. Então, esse é o primeiro ponto da decisão de afetação. O que for afetado vai ser julgado e formará um precedente repetitivo. O que não for afetado também será julgado, mas não terá o mesmo condão do rito repetitivo. Depois, a decisão de afetação faz o quê? Faz com que o tribunal possa suspender todos os processos idênticos. Não só aquele tribunal sobre o qual a afetação foi feita, seja regional ou federal, pode ser o STJ e aí todos os processos do STJ que têm a mesma característica, a mesma situação fático-jurídica serão suspensos, bem como isso vai fazer com que os processos em segundo grau, os recursos especiais ou excepcionais que falem sobre essa matéria fiquem sobrestados em segundo grau, os processos que terão apelações a gravos, recursos aqui para serem julgados ficam parados à espera disso, bem como os processos em primeiro grau. O juiz não tem por que continuar um processo sobre o qual o STJ disse que vai se posicionar, ou o STF também. Então, qualquer um deles, se tiver um rito repetitivo, vai determinar o sobrestamento. E essa determinação do sobrestamento faz parte da própria decisão de afetação. Isso é importante por quê? A quantidade material da afetação depende da decisão de afetação. Então, por isso que a decisão delimita a matéria e manda suspender nesses limites da matéria, não pode suspender processo diverso. Esse é um aspecto bem importante. Bem importante para o próprio Tribunal Superior, que delimita a matéria, bem como para a determinação da suspensão. Ele suspende todos os processos idênticos do Brasil inteiro e, se vai suspender todos os processos idênticos, tem que suspender os processos realmente idênticos, na conjuntura fática ou jurídica ali, para que nenhum processo que seja parecido, mas que não corresponda tenha esse sobrestamento indevido. Porque só tem razão de sobrestar um processo se tiver uma conjuntura análoga, uma situação similar. Se não, não tem esse motivo. E aí, a delimitação de que suspende ou não e quais os aspectos da suspensão é dado no momento da afetação. O outro ponto em relação à afetação está ali sobre a informação de todos os tribunais que já versaram sobre a matéria. Isso quer dizer o quê? Se um tribunal está avançando em relação a essa matéria, que já julgou muito essa matéria repetitiva, até porque o recurso excepcional veio de lá, ou ele já tem muita multiplicidade sobre essa matéria, o tribunal superior pode pedir informações a esse tribunal sobre como que ele está se posicionando, como que ele enfrenta essa matéria, quanta ativamente ele pode dizer aqui, qual a quantidade de processos que está ali, até para verificar-se qual seria a multiplicidade e a repetitividade. Então, isso também faz parte da decisão de afetação. E uma vez afetado o réu processo, abre-se o contraditório, o contraditório que a gente vai chamar de ampliado. Mas onde que vai abrir esse contraditório? Esse contraditório vai abrir no órgão maior. Como os recursos excepcionais são julgados no STJ ou no STF, o órgão maior no STF, basicamente, será o pleno. Se o recurso extraordinário iria para uma das turmas, ao ser afetado repetitivo, ele vai para o órgão maior, que é o pleno. Já no STJ, a princípio, se ele é dentro de uma sessão, ele vai para aquela própria sessão. A sessão é formada por duas turmas. Se eu tenho um recurso especial que vai ser transformado em repetitivo, a competência vai para a sessão. Mas se a matéria importar a outra sessão, por exemplo, é uma matéria processual que teria tanta a visualização da sessão de direito privado quanto a sessão de direito público. Aí pode ir para o órgão especial. Mas só vai para o órgão especial, excepcionalmente, se tiver uma matéria muito importante que impacte as duas sessões. Mas isso que ocasiona a decisão de afetação. A mudança da competência. A competência deixa de ser pelo órgão menor e passa a ser para o órgão maior, nesse caso, diante das peculiaridades de cada tribunal. Chegando nesse órgão maior, nós teremos aqui o contraditório ampliado. O que é esse contraditório ampliado? Se nós temos uma matéria repetitiva, logicamente, essa matéria vai ser julgada não só por um colegiado maior, mas numa amostragem que vai valer para aqueles processos que forem julgados, mas também vai ser impactado em outros processos que estão suspensos, suspensos regionalmente ou suspensos em modo federal. Se esses processos serão afetados, logo nós temos aqui a necessidade de que outros intérpretes possam falar, outras pessoas possam entrar nesse processo para dar a sua opinião. Esse é o aspecto do contraditório que chamamos de ampliado aqui. Uma vez afetado em rito repetitivo, tem que ampliar-se esse contraditório. Quem pode participar dessa ampliação? Primeiramente, as partes processuais dos recursos afetados. Quantos são os recursos afetados? Dissemos que o Código fala de dois ou mais recursos. Esse ou mais dependerá da própria decisão de afetação do Tribunal Local e do Tribunal Superior. Esses recursos serão chamados de recursos representativos da controvérsia. E todos eles vão poder se manifestar em memoriais e poder versar sobre a questão repetitiva. Como que são escolhidos esses recursos representativos da controvérsia? Aqui existe uma grande lacuna do Código de Processo. Como que tem que pensar nisso? Tem que pensar que vai se afetar os processos que têm melhor conjuntura fático-jurídica sobre aquela matéria e que tragam elementos diversos. Vamos supor que um recurso tem algumas teses jurídicas, um outro recurso sobre a mesma matéria tem outras teses jurídicas e que possam ali ser complementares entre elas. Tem um estudo sobre isso do professor Cabral que ele fala sobre a importância de se regulamentar a escolha dos recursos representativos da controvérsia. Por quê? Porque fica essa escolha sem ter um padrão de objetividade. Algumas das sugestões que a doutrina dá é que os processos coletivos sejam preferidos, tenham prioridade em relação aos individuais. Se tiver um processo coletivo que fale sobre essa matéria, ele teria preferência para a afetação. Mas isso é meramente estudos e não que aconteça realmente na realidade. Então, diante desses recursos representativos da controvérsia, as partes podem se manifestar. Mas, nesse mesmo tempo em que foi afetada a matéria, vai poder se admitir a manifestação de amicus curi. Todos os amicus curis que representam a sociedade podem intervir. Eles vão requerer um ingresso naquele rito repetitivo, opinando sobre a matéria, opinando sobre a resolução da questão repetitiva. Difere-se da repercussão geral, porque na repercussão geral também pode falar da admissibilidade. Aqui, ele fala exatamente do julgamento da questão repetitiva. Para ser amicus curi, aqui precisa ser um representante da sociedade e ter uma expertise sobre a matéria, uma técnica explicativa sobre a matéria. Então, esse é um ponto sobre a participação dos amicus curi. Depois, nós temos as audiências públicas. A critério do relator, ele pode marcar audiências públicas. Nas audiências públicas, ele alcança uma maior quantidade de especialistas, fugindo um pouco só daqueles que são aqui por entidades. Aí, a própria sociedade civil pode participar. E isso é muito importante. E não só importante para que tenha essa audiência pública, mas como ela seja influenciante. Depois, nós temos a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, como o Rusto Ledes, pode... Ele deve se manifestar aqui e falar sobre a resolução do precedente. Essa é uma questão muito importante, porque ele finaliza o precedente. Ao Ministério Público dar o seu parecer, com todos os outros pareceres, com todas as outras manifestações, aqui nós temos a maturação do repetitivo. Onde aqui, nós temos que ele está pronto para o julgamento. Diante dessa visão pronta para julgamento, a procedimentalidade do repetitivo está colocada. Já se ampliou-se o contraditório, já mudou-se em relação à própria competência de julgamento. E aí, o processo, diante desse rito repetitivo, estará pronto para julgamento. E essa é a parte interessante e complexa do próprio rito repetitivo, o momento do próprio julgamento. O que faz com que nós chamemos a segunda questão. O sistema de julgamento dos repetitivos funciona em dois planos decisórios? Esse aspecto é muito importante, porque é isso que difere o rito repetitivo. O rito repetitivo, ele trabalha realmente em dois planos de decisão. Por quê? Porque a decisão de afetação, ela fala exatamente sobre o repetitivo e a delimitação material. Mas, um recurso, principalmente excepcional, podem ter diversas questões de direito. E não são todas daqueles recursos que serão afetadas em repetitivo. Logo, quando a sessão ou o pleno, dependendo do tribunal, for julgar em rito repetitivo, ele depende muito sobre a própria questão em relação ao que vai formar um precedente e o que não vai formar é o precedente. Então, realmente, ele é julgado em dois planos de decisão. O que seriam esses dois planos? O que seriam esses dois planos de decisão? Os dois planos é que o julgamento formado em rito repetitivo, diante dessa técnica de causa-piloto, onde você tem aqui algumas causas que são julgadas para servirem de base para os outros processos nesse julgamento por amostragem, parte dele vai ter essa questão repetitiva. E essa parte da questão repetitiva vai ser julgada em primeiro plano. Ou seja, iniciou-se o julgamento, com todas as sustentações orais em relação aos legitimados, às partes representativas da controvérsia, os amicos cura e o Ministério Público vão poder se manifestar oralmente e quando se manifestarem suas sustentações orais, começa-se o julgamento, logo após as manifestações. Ao começar o julgamento, esse julgamento tem dois planos. O primeiro plano é o julgamento que serve de base de repetitivo, ou o que nós podemos chamar o julgamento formador do próprio precedente. É esse julgamento que vai servir de base para a formação de um precedente. A decisão de afetação é respondida aqui. Se a decisão de afetação diz, determinada matéria está ou afetada para a resolução de um rito repetitivo. Nesse momento aqui, nós temos que o tribunal, diante do seu órgão colegiado competente para tanto, vai definir o que é o resultado daquela matéria repetitiva, como que aquela matéria repetitiva impacta o julgamento e qual que é o precedente formado nesse rito repetitivo. Porém, nós temos aqui que cada um dos recursos terão outros pedidos, além do rito repetitivo. E o que fazer com esses pedidos? Esse processo saiu da turma e foi para um colegiado maior, foi para a sessão no STJ ou foi para o pleno no STF. A questão repetitiva está julgada, seja ela processual, seja ela material, seja ela incidental, seja ela de mérito. Ela está julgada. Mas os outros pedidos e as outras questões de cada um dos recursos não foram julgadas ainda. O que deve acontecer nesse caso? Aqui, esse órgão colegiado maior deve, evidentemente, julgar todos os recursos. Tem que julgar um recurso a cada um e dar-lhe o julgamento do caso em concreto. Então, cada recurso será julgado pelo colegiado logo após a fixação da tese repetitiva, do julgamento do rito repetitivo, vai julgar cada um dos recursos. Ao julgar cada um dos recursos aqui, ele vai respondendo cada pedido. E os recursos podem ter pedidos diversos. Nós podemos ter uma questão de direito aqui sobre uma legalidade de uma taxa e aí o Tribunal Superior dizer que a taxa é legal. Aí podemos ter recurso de um lado e de outro, de quem era réu ter um recurso, de quem era o autor ter um recurso. E aí o Tribunal vai aplicar não só aquela tese repetitiva, mas os reflexos jurídicos, dano material, dano moral, restituição, tudo que for pertinente aqui, ele vai julgar. E aí cada recurso vai ter a sua peculiaridade. Podemos ter recurso que só tem aquela questão repetitiva, podemos ter recursos que tem, além daquela questão repetitiva, vários outros pedidos. E todos os recursos têm que ser julgados. Não pode ficar nenhum recurso sem ser julgado, mesmo diante desse colegiado maior. Então, o colegiado maior, no rito repetitivo, tem a função de julgar no próprio rito repetitivo, de julgar dentro dessa sistemática de um rito repetitivo, mas também entregar a jurisdição de todos os outros pedidos que não sejam repetitivos. Por isso que nós dissemos sobre o plano decisório aqui. São dois planos de decisão, um repetitivo e outro que cabe para aquele recurso. O repetitivo é formado um acórdão padrão do repetitivo que vai servir de base para todos os outros processos e para aqueles processos diante da matéria repetitiva. Os outros pedidos que forem julgados ali, eles não serão julgados em rito repetitivo. E, consequentemente, não terão ali uma vinculação de precedente judicial vinculante. Então, por isso que é importante aqui sobre esse plano de decisão. Quais são os planos decisórios importantes aqui? Dentro dessa visão de julgamento, dentro desses dois planos de julgamento, nós temos aqui o impacto do julgamento repetitivo para os demais processos. Como assim o impacto desse julgamento? Se escolheu-se uma causa piloto ou várias causas pilotos para formar o repetitivo, nós temos aqui os processos sobrestados, os processos afetados. Como ocorrerá aqui o impacto desses processos? Será no que eu chamo de um efeito cascata. Como assim um efeito cascata? Os processos serão aqui julgados de acordo com o definido pelo Tribunal Superior, seja o STJ, seja o STF. Definida aquela matéria repetitiva, primeiro terá um impacto dentro do próprio tribunal. O próprio tribunal pegará os recursos que existirem e que estavam sobrestados naquele próprio tribunal, se for o STF dentro do próprio STF, se for o STJ dentro do próprio STJ, e julgarão. Julgarão fazendo o quê? Aplicando a tese jurídica do próprio repetitivo, numa vinculação desse repetitivo. Se julgou-se para ter a amostragem e o impacto, terão também aqui essa visualização em relação a impactar os processos diante do próprio tribunal. Se o processo queria algo idêntico ao repetitivo, será dado provimento a esse recurso. Se o recurso quisesse algo diverso do repetitivo e de seu resultado, o processo evidentemente será improvido, o recurso será julgado desprovido, será julgado aqui não provido, porque ele queria algo diverso do julgado pelo Tribunal Superior. Porém, nós temos os recursos que estão represados nos tribunais locais. Isso quer dizer o quê? Os presidentes dos tribunais locais, durante todo o trâmite do repetitivo, se alguém entrou com recurso especial ou com recurso extraordinário, evidentemente ele não levou para o Tribunal Superior. Nós temos no artigo 1030, a determinação de que, se tiver uma matéria repetitiva a ser julgada, é função do presidente do tribunal recorrido sobrestar esse processo. O que seria esse sobrestamento do processo aqui? Ele sobresta esse processo, esse recurso especial ou recurso extraordinário, para quando o tribunal definir a matéria repetitiva, ele possa aplicar o repetitivo nesses recursos que já foram interpostos, mas não foram remetidos para o Tribunal Superior. Quando esses recursos forem aqui analisados, o presidente do tribunal pode fazer dois resultados, ele pode chegar em duas situações jurídicas. A primeira das situações jurídicas é o recurso querer algo diferente do repetitivo. O repetitivo firmou um posicionamento A e o recurso quer um posicionamento B. Porque, evidentemente, o presidente já julga dizendo o que pretende o recorrente do repetitivo, ele quer algo diverso do repetitivo e que, ao pretender algo diverso, o recurso será inadmissível, porque não respeita o próprio repetitivo. Então, essa é a primeira situação jurídica. A segunda situação jurídica funciona quando o recurso excepcional quer algo idêntico ao recurso repetitivo. Isso quer dizer que o recurso repetitivo chegou numa situação A e aqui nós temos a situação B, que seria o que o recurso, o julgamento quer. Então, aqui nós temos que o tribunal não vai dar aqui o provimento ao recurso, porque o presidente do tribunal não tem competência para dar provimento ao recurso. Se o recurso quer a mesma coisa que o repetitivo e a decisão B é a decisão do próprio tribunal, o presidente manda o recurso para a Câmara, que julgou diferente do repetitivo, quando o repetitivo nem existia, e lhe concede a oportunidade de se retratar. Isso quer dizer o quê? Se o repetitivo é A, o recurso é A e a decisão é B, o órgão colegiado daquele tribunal de justiça ou o regional federal pode se retratar, adequando-se ao repetitivo. Se ele não se retratar e disser ao presidente que ele mantém a decisão, aí nós temos aqui a necessidade de remessa ao tribunal superior. Somente nesse caso será feita a remessa ao tribunal superior. A remessa ao tribunal superior aqui será uma visão meramente de remeter para que o próprio tribunal cumpra a sua função de aplicar o precedente. O normal seria que o tribunal de justiça ou regional federal apresentasse uma lógica de coerência, integridade e respeitasse o rito repetitivo, o precedente ali firmado, alterando o seu posicionamento para que o recurso nem precisasse ir para o tribunal superior. Porém, se ele mantiver aqui a resignação, ele mantém-se o posicionamento e o recurso vai para o tribunal superior. Essa é a consequência lógica do rito repetitivo. Você ter aqui a visão de que esse rito repetitivo vinculará os processos que foram afetados, que foram sobrestados aqui. Primeiro ponto que nós pensamos sobre isso é que se os processos foram suspensos, eles já estão interligados ao próprio repetitivo. Isso quer dizer o quê? A causa piloto é julgado para dar vazão a esse julgamento, a essa causa repetitiva. Então, diante disso, seria uma consequência lógica do próprio repetitivo essa afetação, esse impacto na própria visão de que nós temos uma vinculação. Porém, nós temos aqui que nem só aqueles processos que já tinham recursos excepcionais serão idênticos à matéria. Suspenderão todos os outros processos que versem sobre a matéria. Ainda que seja uma apelação não julgada, um agravo não julgado, é um processo em primeiro grau que não foi julgado ainda nem em sentença. Esse é um ponto muito importante em relação ao rito repetitivo. Se ele formará um precedente que valerá para todos esses processos. Essa é uma questão que foge a técnica do julgamento repetitivo, levando em consideração muito mais a teoria dos precedentes que nós vimos na primeira aula. Diante de uma visão de que os repetitivos não existirão mais nessa situação, por quê? se definiu o réu repetitivo, o réu precedente e aplicou-se a todos os casos que já existiam em recurso recepcional repetitivo, sejam eles sobrestados em segunda instância ou existentes no tribunal. Se vai utilizar eles em processos que já existem ou até em processos futuros, não é mais a regra do repetitivo. É pegar o precedente do repetitivo e utilizá-los como um precedente judicial, não mais meramente repetitivo. Existe essa vinculação? Essa vinculação é um ponto pertinente do próprio Código de Processo Civil e que o rito repetitivo fala muito sobre essa vinculação. O que nos leva à terceira pergunta dessa aula. Eu queria saber se a decisão oriunda do rito repetitivo tem vinculação para os demais órgãos jurisdicionais. Essa vinculação é pertinente a dois planos. O primeiro plano, como nós já vimos, que é a vinculação a todos os recursos excepcionais existentes e sobrestados. Aqui, nós utilizamos a técnica do próprio repetitivo. Suspende todos os recursos transformando em afetados ao repetitivo, julga-se alguns recursos e aplica-se aquilo que se decidiu nesses processos afetados, sobrestados e suspensos para a definição. O próximo ponto é esse precedente formado, ele vincula todos os casos para o futuro. Essa é uma noção que nós teremos aqui, porque o rito repetitivo é um precedente para controle de estoque. Uma vez que ele julgou todos os processos que estavam existentes, a questão fica, ele vinculará os demais órgãos judicionais para o futuro? Depende, depende das técnicas de formação de precedente e principalmente de aplicação e superação de precedente. Não serve o repetitivo para aquilo que não for idêntico, para aquilo que for distinto. Vamos supor que você tenha um processo que erroneamente ele foi suspenso ou sobrestado, dizendo que ele tinha similaridade com o repetitivo. Se você entender que não tinha similaridade, você faz uma petição. Essa petição está prevista no código a partir do parágrafo 9º, 10º do artigo 1037 do Código de Processo Civil, onde ele diz que quem entender que o seu caso não é adequado, não é similar ao repetitivo, pode fazer a petição de distinção. Essa petição de distinção ainda não é o distinguisse que nós aprendemos na primeira aula. Ele é simplesmente antes da formação do precedente dizer, o meu caso não deve ficar sobrestado porque nós não formamos ainda um precedente. Nesse caso, eu estou querendo antes da formação do precedente que meu caso seja retirado da própria suspensão. Essa é a decisão que mantém ou não mantém a suspensão. mas para os casos futuros, aqueles que serão intentados ainda pós o precedente, pós o repetitivo, eles são vinculados? Creio que sim, mas creio que sim diante da técnica de formação de precedente. Se alguém chegar com um argumento que não vale mais para o repetitivo, com o argumento de aquele repetitivo, não tem mais razão de existir porque novas conjunturas fáticas, jurídicas, sociais, já importam mais e que necessitam do julgamento de um novo repetitivo, talvez nós tenhamos ali a não aplicação do repetitivo. Mas lembre-se sobre o ônus argumentativo. O ônus argumentativo impõe-se a quem quer superar o precedente. Quem não se colocar esse ônus argumentativo, não pode aqui querer que o precedente firmado em repetitivo não seja aplicado. Então, diante de uma inércia argumentativa, o precedente tem uma conjuntura fática, jurídica, idêntica ao repetitivo, ao caso análogo, o futuro deve ser aplicado. Se tem uma nova conjuntura fática, as partes devem se manifestar sobre isso e argumentarem sobre isso para superarem o precedente. Esse é um ponto em que, futuramente, o repetitivo deve ser ou não alterado. Só que nós temos o quê? A lei de repetitivos que criou e implementou o repetitivo no Brasil é de 2008, ou seja, nós temos quase nove anos de repetitivo. O novo Código de Processo Civil aumentou a legislação, pormenorizou os seus requisitos e a sua procedimentalidade. Então, é muito cedo para nós pensarmos que um repetitivo pode ser alterado. Não que não possa ou que tenha idade para isso. Se sobrevier uma nova lei, nós temos aqui a total possibilidade de revogar um repetitivo, de criar outro repetitivo por cima, de fazer um overruling, de fazer aqui uma superação parcial de um precedente. Só que isso não pode ser simplesmente pela mudança da conjuntura do próprio órgão jurisdicional, mudou-se a sua composição. Tem que ter ali uma respeitabilidade para manter a visão aqui em relação à segurança jurídica, à estabilização, coerência e integridade. O repetitivo deve ser alterado quando realmente ele não ter mais a visão sobre a própria estabilização do que se decidiu. Se tiver novas conjunturas, altera-se o repetitivo pelo mesmo tribunal que firmou o repetitivo e diante das mesmas conjunturas. Ampliação de régio contraditório, roitiva de todos que possam ajudar e a decisão de afetação. Aí não mais a afetação repetitiva, mas a afetação na revisão de tese do repetitivo. Diante desses aspectos, nós temos aqui o repetitivo pode ser no STJ e pode ser no STF. Se for no STF, caberá qual recurso? Não caberá um recurso posterior a ele porque já é o Supremo Tribunal. Aqui nós temos somente embargos de declaração para que nós tenhamos aqui eventuais dúvidas sendo retiradas, eventuais omissões, obscuridades aqui ou contradições sendo retiradas. Não temos um recurso que possa rever o repetitivo. Somente um outro recurso extraordinário que tenha aquele ônus argumentativo que nós falamos que ele poderia ser revisto pelo STF. Depois nós temos que esse rito repetitivo também é aplicado ao STJ. O STJ ao firmar um rito repetitivo ele tem aqui a possibilidade de um recurso. Qual recurso? O recurso levando para o STF caso tenha uma das hipóteses de cabimento aqui que nós verificamos nas hipóteses das questões constitucionais. Artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Não é simplesmente porque veio do STJ que vai caber um recurso extraordinário. Mas em caber no recurso extraordinário ele é plenamente cabível no rito repetitivo. Então aqui do repetitivo do STJ nós temos os embargos de declaração da mesma modo do STF e temos também o recurso excepcional extraordinário aqui levando para o STF. Um ponto importante do repetitivo e isso alterou-se o artigo 998 do Código de Processo Civil no seu parágrafo único ele fala o que se houver a desistência de um recurso representativo da controvérsia de um recurso repetitivo ou seja um dos recursos repetitivos lá desistir a parte falar assim não quero mais que julguem o meu recurso ele será julgado em abstrato isso quer dizer o que? Aquele processo ali ele não será julgado mas os argumentos e a conjuntura fática a concretude daquele processo será levada em consideração para formar o precedente por mais que ele não tenha mais ali essa conjuntura fática ou essa visão em relação ao precedente isso é muito importante justamente porque no Código passado tinha essa questão se podia se ou não desistir do precedente mesma coisa acontece na repercussão geral aceita-se a desistência e julga a tese jurídica para que não se tenha ali nenhuma perda em relação à discussão desse instituto esse é um ponto interessante e o último aspecto sobre o repetitivo é quando utilizar e estabilizar esse repetitivo porque a grande dúvida é que um repetitivo ao ser julgado ainda cabem os embargos de declaração já se pode utilizar mesmo que ainda tenha os embargos é importante esperar o julgamento de eventuais embargos para que você tenha aqui a possibilidade desse repetitivo ser aqui estabilizado e tudo mais e quando houver um recurso ao Tribunal Superior do STJ para o STF aí depende do efeito suspensivo concedido ou não no recurso extraordinário esse é um aspecto bem importante sobre isso sobre o repetitivo e aí também sobre todos os institutos tem a modulação de efeitos firmado o repetitivo modula-se o efeito prospectivo efeito aqui regressivo do precedente qual que é a data que vai ser alterado ali ou definida essa tese para que se tenha essa modulação dos efeitos diante desse aspecto de modulação de efeitos é importante para que você saiba quais causas serão impactadas e em qual momento será impactado justamente para que você tenha ali quais os aspectos materiais ali ou da matéria do precedente sobre aquele ponto e aí nós temos a própria modulação de efeito do precedente firmado em rito repetitivo diante disso nós temos aqui o resumo da aula a aula aqui falou sobre os recursos excepcionais repetitivos começando pela sua própria conceituação qual a sua delimitação quais os aspectos aqui diante dos ritos repetitivos depois o seu âmbito de competência sobre o tribunal superiores que será o STJ e o STF falando também sobre a sua legitimidade respondendo a pergunta sobre a própria oficiosidade dos tribunais superiores na concessão do rito repetitivo um outro ponto aqui foi a própria explicação da decisão de afetação os aspectos procedimentais o contraditório ampliado a competência para julgamento do rito repetitivo e como que se dá o plano decisório do repetitivo quais são os planos quais são as maneiras de julgamento dessa causa piloto aqui e depois o nível de vinculação do próprio repetitivo qual que é a vinculação para os processos que estão sobrestados e qual que é a vinculação para os processos que estão por vir que são futuros aqui utilizando uma teoria geral dos precedentes e assim eu me despeço dessa terceira aula já chamando para a próxima aula sobre o microsistema de formação de precedentes que a próxima aula 4 será sobre incidentes de resolução de demandas repetitivas ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto